Fala aí galera, estamos chegando com a parte 4 das piores contratações do Flamengo Contratações duvidosas, quando o time rubro-negro andava mal das pernas e faltava dinheiro pra tudo Contratações equivocadas pela diretoria, outras horas contratações para acalmar os torcedores que por sinal só sofria Lembrando que nessa lista pode sim entrar jogadores em resumo de suas carreiras Foram bons e até craques, mas aqui estamos falando de Flamengo e suas passagens pelo time da Gávea Então vamos dar mais um susto na alma com a parte 4 das piores contratações do Flamengo Na décima colocação chegamos com um cara que eu nem achava ruim de tudo Mas no Flamengo foi só ladeira abaixo, o volante Fernando, irmão do Carlos Alberto Embora tenha tido um bom começo no time rubro-negro, o volante Fernando foi outra decepção no Flamengo Ele chegou ao Rio em 2010 após deixar o Goiás e não demorou para mostrar que não daria certo Muito inconstante nas partidas, perdeu espaço no time e quando aparecia a oportunidade de jogar ele falhava Deixou o clube no final do ano seguinte com 35 partidas e o danado ainda marcou 3 gols Na nona colocação temos a lenda Marlos Moreno Destaque do Atlético Nacional na campanha campeã da Comembão Libertadores de 2016 E com vínculo com o milionário Manchester City Marlos Moreno chegou ao Flamengo sob fortes expectativas em 2018 Contudo, o velocista não conseguiu se encontrar no time e pouco a pouco foi ficando de lado Dentro de campo parecia um cego em tiroteio, totalmente perdido, ele disputava posição com o Vitinho A briga ali era mais feia que bater na mãe Na oitava posição temos Max Biancucci, o primo do Messi A contratação do primo de Lionel Messi, Max Biancucci, rendeu mais piadas para os adversários do que futebol para o Flamengo Promissor argentino teve algumas boas partidas com o manto sagrado em 2007 Mas nada perto do imaginado Do DNA de Messi não sabemos o que veio, mas temos a certeza que não foi futebol O abençoado em questão jogou 69 vezes e ainda marcou 7 vezes pelo rubro negro Na sétima colocação chegamos com essa pérola, Irineu O Flamengo já contratou dezenas de jogadores ruins, mas Irineu estava de parabéns Irineu foi um dos piores zagueiros da história do Flamengo Contratados junto ao Ipatinga, o defensor vestiu a camisa do time carioca em 2007 Não agradou nem um pouco e logo foi barrado, uma verdadeira dor de cabeça Os torcedores ficavam loucos com o zagueiro dentro de campo Chegando na sexta colocação temos Diego Silva, que não se parecia com nada O famoso copo d'água Membro do trio pão de queijo, trio esse que era formado por Léo Medeiros, Walter Mioca e Diego Silva Trio macabro que apavorava todos e todos A patota toda vinda do Ipatinga Mais uma aposta do Flamengo, mas não deu certo Contratado junto ao Ipatinga em 2006 O atacante teve uma passagem fraca pelo Rio de Janeiro E ficou longe de mostrar muito, como declarou em sua apresentação Ele fez 12 jogos pelo Flamengo e essa máquina ainda conseguiu fazer 2 gols Chegando no top 5 temos Denis Marques Grande personagem do Atlético Paranaense entre 2004 e 2007 Denis Marques foi para o Japão e voltou ao Brasil em 2009 Com uma boa sacada do Flamengo Porém, o que parecia um bom negócio foi mais uma grande desilusão O jogador encheu o pote e se envolveu em um acidente de carro em Maceió Depois disso ele sumiu Ficou mais de 30 dias sem se apresentar no Flamengo Então o clube rescindiu com o piloto suicida Entrando com a ação como abandono de emprego Esse foi outro atleta que participou do Hexa igual arroz de festa Ele só acompanhou E na quarta colocação temos Lúcio Bala Grande promessa do futebol brasileiro Em meados da década de 90, Lúcio Bala trocou o Goiás pelo Flamengo Com o sonho de decolar na carreira Mas a realidade foi bem diferente Um jogador difícil de entender Alguns jogos ele jogava bem, se é que pudemos dizer isso Mas não comprometia o time Em outros jogos dava vontade de chorar E ele teve tempo para mostrar seu futebol Ele defendeu o time de 97 a 2000 Com 117 jogos Essa máquina marcou 23 gols e não deixou saudades nenhuma E subindo ao pódio com a terceira colocação Temos Hugo Colace Promessa, o argentino logo chamou a atenção do mais querido E em 2007 chegou a Gávea Porém o meia nunca se firmou E depois de bom tempo de molho Saiu do time com apenas 5 partidas E papai Joel sabia que era uma pérola E só utilizava Hugo no final do final dos jogos Sua estreia aconteceu contra o Juventude E ele estreou aos 47 do segundo tempo Dois meses depois Contra o Atlético Paranaense Entrou aos 44 minutos do segundo tempo E o jogo acabou aos 48 Só jogou pelo Flamengo 5 vezes E o que mais marcou na sua passagem pelo clube Foi uma expulsão pelo Campeonato Brasileiro Onde ele deu uma mastigada no jogador vascaíno Marcelinho E quase que o Cruz Maltino vira saudade Com a segunda colocação temos a fera Denilson E a hora da verdade começa com Denilson Craque do final dos anos 90 e a década de 2000 O brasileiro foi uma decepção no Flamengo Time que o trouxe de volta ao Brasil Por empréstimo do Real Betis No clube o atacante ficou aquém de todas as projeções E não chegou nem a 20 jogos com o manto vermelho e preto E pra você ver que não é coisa da nossa cabeça Uma declaração dele ao canal do Youtube pilhado Deixou claro que a passagem dele pelo Flamengo Foi uma decepção total E como primeiro lugar dessa lista trágica Temos o animal Edmundo Ele que chegou ao Flamengo em 95 Onde iria formar o ataque dos sonhos Romário, Sávio e Edmundo De sonho não teve nada Super estrela das décadas de 90 e 2000 O artilheiro chegou ao Flamengo em 95 Para montar o melhor ataque do mundo Ao lado de Romário e Sávio Mas a verdade é que eles mais bateram cabeça do que jogaram bola Sem contar que Edmundo e Romário quase tampavam uma porrada nos treinamentos E quem sofria era o garoto Sávio que só queria jogar bola Inclusive o trio ficou conhecido como o pior ataque do mundo Além do baixo desempenho O artilheiro ainda custou caro aos cofres do time 5 milhões de dólares Quantia altíssima pra época E mais 750 mil dólares Pagos diretamente ao atleta No mais Sua estada no rubro negro Ficou marcada por um soco Que levou na Supercopa dos Campeões Enfrentando Vélez Onde ele dá um tapinha no rosto do adversário Toma um no bocão No Flamengo foi só isso mesmo Galera chegamos ao final da parte 4 Das piores contratações do Flamengo Sei que não é bom ficar repetindo esses nomes dentro de casa Listinha essa que dá repios na espinha Mas coloca aí nos comentários Quais craques devem estar no próximo vídeo Se você não é inscrito Inscreva-se Deixa seu joinha aí no vídeo Apoie o nosso trabalho Até a próxima E um grande abraço 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 A CIDADE NO BRASIL